Ode, eu vou com vocês ali, daí eu acompanho, sem problema. Ok, vai até o batalhão? Depois você vai sozinho. Vamos lá. Falou, falou, vamos lá. Falou. Vai. Na chegada! E pode berrar que eu não tem problema. Tem que ir ao vir mesmo. Obrigado. Dê, e daí como é que você vai? Eu, eu vou com a mamá. A mamá? A mamá, eu vou com a mamá. Ah, tá. Tá bom. E a Mara também vai? A mamá, eu vou com a mamá. A mamá. Eu vou com a mamá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL